Eu pego a faca. Eu pego a pistola. Andarei no botão. Isto é estranho. Baixar aqui. Que impressão que faz. Backpack aqui. Arma grande. Flash fight. Jornal. Munição é no pênis. Porquê que a minha visão fica toda. Tipo estranha a andar. Perde visão. Eu tenho que te dar isso. Mano. É boa ideia. Que eu não consigo moderar aqui assim. Enquanto estou a dar facadas aqui neste gajo. Com tudo今天的. E que ficos bem avisado. Se voltastes a aparecer no meu bairro... O ape. O que é que eu te avisei? O que é que eu te disse? Se apareces outra vez no meu bairro... É isto que acontece. Não é... não é... é... Abre a boca. Espera, falta disto. Abre a boca. Olha um gajo aí. Espera aí mano, eu já vou aí. Deixa para falar com ele. E depois dá-te escolhas. Estúpido. Não me assustes. Estúpido. Não me assustes. Estúpido. Não me assustes. Agora que você viu tudo que há para ver. Você gostaria de sair do tutorial de combate? Para outro. Ah, estou num barco. Nem preciso estar a conduzir o motor. Aqui, aqui. Anda, salta para o barco. Oh, não. Agora deixa de estar. Estás a olhar o quê? Só estou a passear de barco. Vais levar tiro. Eu disse-te. Tchau amigos. Vocês? Estás a ir para o barco. Não vais voltar à vida. Pois não. Só para certificar. Oh. Não dá. Ok. Uh. Eu sou o mestre dos Sneakies Vou gastar esta arma Tem uma pessoa morta Eu sou o mestre Eu estou o mestre Um patroa tinha uma peça com um câncer de reclamados na cidade da cidade de novo O Cyrus ficou se arrumado bastante mal Mas os cavaleiros pagaram o preço Um dos corpos tinha este desenho Você parece familiar? Não se lembra bem Se essa pequena câncer e a sua mãe dela estão trabalhando com o reclamado para localizar a reserva O tempo não está no nosso lado Não há mais de câncer Nós prioritizamos a sua captura e recebemos essa câncer Eu não quero a mamãe de se preocupar Então mantenha isto entre nós por agora Tenha cuidado mas agressivo Nós misturamos a câncer em 1700 Continua a câncer até o último minuto Estou-te a ver Estou-te a ver Anda! Anda Faitar! Filha puta! Mas feio! Um destes vai acordar né? Pai ser o que esta pendurado Ah! Ovelhote... S vez para fazer um exemplo de um velho Nós deixamos as transgressões dele por muito tempo. Ok, traga-o, cargue-o, cobre-o um pouco, mas deixe-o ele viver. JB gostaria de ter um chat com ele. Ele acha que ele pode estar conectado com a voz que aparecendo no aeronave de tempo a tempo. E você sabe como JB se sente sobre competição. Todos os olhos devem estar tão próximos para o reclamado. Está quase velho, estás quase a cair. Mais um bocadinho. Deixa eu ver o que é que ele me diz. Vai em frente, ou Henry? Eu não sei se és meu amigo por isso, Henry. É eu. O que aconteceu com você? Ah, agora você apareceu. Oh, filho da minha filha. A moça. A moça. A moça. A moça. Mas eu não tinha que irse. E ele não dá medo de ir para o Henri. Ah, so... Do me a solid. A moça. A moça. A moça. A moça. Não deixe... não deixe-a ir à perda. Estou pedindo para você. Help the kid? Quem é o kid? Vamos. Agora é um saco de pancada. Vemo na boca. Não vejo nada. Vemo no meio da testa. Ups, falhei. Ai, desculpa mano. Foda-se, é afetido. Tem que ser assim por baixo. Já está? Acá estou eu. Cheguei malta, cheguei aqui. Está para bater em alguém. Por favor, eu preciso de você. Sua mulher... Peguei o trigger que você... O que? Você estaria fazendo-me um favor. Não estou fazendo nada. Por favor, meu marido. Ele se tornou. Ele me pediu não deixar isso acontecer. Mas eu só não consegui pegar o trigger. Ele era o que eu tinha deixado. Mas eu o falhei. Eu... Estou tão orgulhosa. Você estaria capaz de me ajudar? Deixe-me sair. Eu só não consigo me dar para fazer. O que é que tu precisas? O que é que tu precisas? O que é que tu precisas? Eu só tenho uma garrafa partida na mão. Calma. Calma, calma, calma. Peço desculpa. Minha garrafa. Ele está cansado. Ele está cansado. Ele me pediu não deixar isso acontecer. Meu Deus! Oeh! Eu ainda estou falando. Olá! Oeh! É uma garrafa. É a garrafa. É a garrafa que se divertisse. É a garrafa que se divertisse. Chave Não há zumbis aqui dentro, não mas tem armadilhas Ah está aqui zumbis, está O que vale é que eu tenho a chave Ei, não solta Está vindo, está vindo Focke off Fodeste-te, fosses mais inteligente Meu querido Corrine, eu te lio Anel Desculpe Tive que lhe espalhar Uma esperança Nossos filhos morreram pela minha mão Tive que lhe liberar para proteger-lhes de um fruto pior que a morte Eu sei que você nunca será capaz de... Subiste cá para cima, deve ter ouvido o meu tiro Eu agarro-te e pá O cara já ouviu-me Anda vá, anda vá Eu agarro-te Uou Preciso de falar Preciso de ficar cá Ava BANTE A B precedente Estou a ficar para o matar zumbis. Estou aí. Nem tu sabes onde é que tu foste meter. Puta. Agora está mais zumbis. Se calhar a medida que passa o dia eles vão aparecer demais. Acho que é por aqui de onde eu vim. Ok talvez não. Não, não foi por aqui. Mas acho que é deste lado. Eu agarro e esfaquei-te na orelha. Onde é que eu estou? Quem foi que me viu? Minha faca. Ok, ok. O gajo viu-me. Mas eu vou dar corrida. F**k you. F**k you. F**k you. Não te aproximas. Estás avisado. F**k. 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 Sof. F**k. Vou voltar à base. F**k. F**k. O gajo.